Estamos na apresentações de volta das sete horas montadas, já está no triado a Franja, o filho é do Jardim e da Quilupa, criação da Sociedade Inglaterra do Guilherme, e o privado de Renato, e a arte. Portanto, temos também o ranking para o melhor criador, a deputada das primeiras fases de fêmeas, e a primeira com 14 pontos, a companhia do companhia Maio Ferreira, ao segundo final, a companhia do Jardim e a terceira com 7 pontos, Luís Pedro Machado. A companhia do Jardim e da Quilupa, A companhia do Jardim e da Quilupa,